É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é dada sem você Eu não vou negar que ainda sou louco por você Eu não vou negar que ainda sou louco por você Eu não vou negar que ainda sou louco por você Eu não vou negar que ainda sou louco por você Eu não vou negar que ainda sou louco por você Obrigado.